Tem mulher solteira aqui, tem mulher solteira aí, tem? Bota aí, Drezinho, escama aí, meu filho, bota pra correr. Cadê aqui? Vou procurando. Não tô enxergando não, tô no malhão. E aí, Joel? Pega aí, Joel, tá bom? Segura aí, Drezinho. Rapidinho aqui, dá uma prazer. Tá bom, do Rio de Janeiro. Vai ter uma foto, daqui a pouco tá estirando na hora, patrônio. Trindocina tricolor aí, tem? Trindocina do esporte aí, tem? Tudo sim, tudo bem! Fudeu! Fudeu! Música 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 Música